Vamos falar agora sobre o temporal registrado aqui em Cascavel, na última sexta-feira, que deixou muitos estragos e, olha gente, causou muito trabalho no final de semana, especialmente para a Defesa Civil. Em menos de um minuto, em menos de 60 segundos, ventos de mais de 60 km por hora, devastou aí por onde passou, né, aquele pesão de vento assim, ó. A Fernanda Tumigo chega agora ao vivo com as informações. Muito trabalho para a população e para a Defesa Civil nas últimas horas, não é mesmo? Fernanda Tumigo, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Parangolé, bom dia a todos, sim, né, foi menos de um minuto, realmente questão de segundos aí causou esse estrago todo temporal que aconteceu na sexta-feira. No sábado, a nossa equipe percorreu ainda várias regiões da cidade, onde os estragos ainda eram evidentes e, como você disse, sim, é verdade, a Defesa Civil teve muito trabalho, né, por conta disso tudo. Nós estamos aqui na sede, inclusive, da Defesa Civil, a gente conversa agora com o coordenador, o Márcio Ribeiro. Agora sim, nós temos já um balanço desse trabalho, desse rescaldo que vem sendo feito pela Defesa Civil por conta do último temporal. Bom dia. Bom dia. Então, na sexta-feira, aquele temporal rápido e forte, nós atendemos na sexta-feira até as 10h30 da noite. No sábado, atendemos mais oito ocorrências. Até o momento, o balanço finaliza com 75 ocorrências. Então, a resposta do município, ela foi rápida e ela foi precisa. Nós atendemos todas as solicitações, entregamos mais de 2 mil metros de lonas para essas famílias, acionamos, trabalhamos em parceria com o Corpo de Bombeiros, algumas árvores caíram e danificaram casas. Graças a Deus, nós não tivemos nenhuma pessoa ferida, não tivemos nenhum óbito, nós tivemos algumas desocupações momentâneas que já foram restabelecidas. E agora, esta semana, nós vamos ter uma equipe fazendo um trabalho um pouco mais lento, pedimos a atenção da população, porque agora nós vamos fazer as vistorias para a gente entregar as telhas de fibra ou cimento. Então, é um trabalho mais cuidadoso, mais lento, né? Então, não se faz isso rapidamente no único dia. Nós temos ainda o tempo instável, qual é a orientação à população? Ainda há possibilidade de temporal, Márcio? Até quarta-feira, há uma instabilidade localizada, pode ocorrer chuvas, então a gente orienta a população. Se precisar de lona para proteger os seus pertences, liga no 199, não subam nos telhados, porque as telhas estão molhadas, escorregadias, mais frágeis, e aí pode causar acidente maior. A gente pede também atenção dentro de casa, porque a umidade, principalmente onde tem infiltração, o telhado quebra, a água provoca infiltração, o piso fica escorregadio. Então, onde tem idoso e criança, pode acontecer aqueles escorregados, a pessoa escorregar dentro de casa e ter fraturas. Então, é essa atenção que a gente pede. A região norte, bastante atingida, nós tivemos também episódios de vultuosidade na região do Parque Verde. Como é que está a situação daquelas torres, duas torres, então, que acabaram sendo atingidas? Então, lá no Parque Verde teve mesmo aquelas torres, a Copel está trabalhando arduamente, a gente toma até a liberdade aqui de agradecer, eles nos ajudaram também no sábado, né? Restabelecendo a energia elétrica das residências e eles vão fazer a remoção, a retirada daquilo lá. É um procedimento com segurança, com cautela, né? E a região norte de Cascavel foi onde nós mais atendemos com problemas nos telhados e a entrega de lonas. E, paralelamente a isso, acontece também uma capacitação, o pessoal da Defesa Civil hoje é dia de curso, inclusive, tendo em vista toda essa situação. É preciso se qualificar, se capacitar para atender esse tipo de ocorrência? Exatamente. O curso hoje, especificamente, é para apicultores. A gente tem uma demanda muito grande das abelhas, né? Já ultrapassamos 700 ocorrências no ano. Então, a gente vai trocando também os colaboradores e os que vão chegando precisam dessa capacitação para poder atender bem a população. Tem um evento também programado para esse tipo de desastres? Sim. No dia 22 de setembro, nós vamos ter um simpósio regional de gestão de grandes desastres. Conversando com os coronéis do bombeiro e conversando com o prefeito Paranhos, nós propomos esse simpósio. Porque a região oeste e sudoeste do Paraná, nós fizemos um levantamento histórico dos eventos desastrosos que mais acontecem. E são eventos por conta de ciclone, chuva, tempestade, granizo. Então, como é que os municípios se preparam para atender esses grandes desastres que muitas vezes podem acontecer às duas horas da tarde, igual aconteceu na sexta-feira, mas pode acontecer também na madrugada, pode acontecer num domingo, onde as equipes podem estar de folga. Então, nós vamos problematizar isso. Vai estar conosco a Copel, vai estar conosco a Sanepar, vai estar conosco a Transitar, Guarda Municipal, Polícia Militar, todas as forças públicas envolvidas para atender bem e dar uma resposta à sociedade num evento desastroso. Então, fica a dica que obrigado pela oportunidade. Dia 22 de setembro, das 8 horas da manhã ao meio-dia, a sociedade está convidada. Obrigada, Márcio, pela sua participação. Então, é importante a gente saber que dia 22 vai acontecer essa capacitação, essa qualificação envolvendo todos os agentes. Parangolé, eu devolvo para vocês. Estamos aqui na sede da Defesa Civil. Ao lado, temos a Guarda Municipal. Já deu para perceber que aqui amanhã é sempre muito movimentado. E, claro, segundona, né? Dia de pegar no pesado, pegar no batente. Todo mundo tem o que fazer e a gente vai correr para a próxima pauta. Volto contigo. Obrigado a você, Fernanda Tuígo, Davi Ferreira aí mostrando. Obrigado ao Márcio também.